Olá, acho que não sei se gravou o comecinho, então vou falar. Olá, mais um dia do nosso desafio. Hoje vou falar de um tema que eu já falei várias vezes, mas que eu acho ele tão, tão, tão importante que ele não podia estar de fora desse desafio. Vou falar pouco novamente, tô com a garganta ruim, porque vocês sabem como é uma mãe de dois, né? Primeiro um filho pega uma gripe, um resfriado, sei lá o que diacho foi, aí ele começa a melhorar, ele passa pra irmã, aí a irmã pega, você já tem duas semanas sem dormir. Quando você finalmente tem duas semanas de dormir, você lá vai sarar, eu estou ficando boa, você e o seu marido pegam. Então assim, Miguel ficou doente, Miguel melhorou, ele ainda ficou doente, ele ainda tá melhorando, papai e mamãe estão doentes, não é legal? Então, é só pra gente ter um mês de virose em casa, a gente fez isso, criou um vínculo amoroso e afetivo com o vírus, entendeu? E aí a gente quer ele por mais tempo. Pois então, já perdi um minuto falando bobagem aqui, a garganta daqui a pouco começa a doer. Hoje eu quero te desafiar a ter autocompaixão, a se acolher e a enxergar que você erra e que tudo bem você errar, sabe? A ser mais compassiva com os teus erros, a ser mais amorosa com você mesma, a entender que você é humano. Então assim, a autocompaixão, ao meu ver, é você aceitando a sua humanidade, é você fazendo as pazes com a sua humanidade, é você entendendo que nós somos falhas, que faz parte da nossa natureza. E eu acho que isso é muito importante porque muita coisa sai do rumo da maternidade, no nosso dia a dia, muita coisa sai do rumo, inúmeras coisas saem do rumo. E a gente normalmente, dessas inúmeras coisas que saem do rumo, a gente fica se chicoteando, né? E pensando em tudo que deu errado e pensando como é que poderia fazer diferente, mas dando vários nomes horrorosos pra gente e com a pior conversa interna possível, né? A gente se trata da pior maneira que poderia se tratar. Gente, essa luz tá indo e voltou, mas enfim. A gente se trata da pior maneira que poderia se tratar. E aí hoje eu quero te convidar a observar como você tem falado com você mesma, a se tratar como você trataria uma amiga. Presta atenção na forma que você fala, sabe? Normalmente a forma que a gente fala com a gente mesma é uma forma que a gente não falaria com ninguém, que você não trataria ninguém nessa vida. raramente a sua amiga vai errar e você vai chamar ela de burra, de imbecil, que ela sempre faz isso, que ela merece o que ela tá recebendo. Você normalmente não fala isso com a amiga. Mas com você mesma é muito provável que você fale. É muito provável que você se chame de burra, de imbecil, que tem que morrer nessa vida horrorosa mesmo porque merece. Não sei vocês, eu já falei isso algumas vezes pra mim. E depois que eu tomei consciência disso, eu falei assim, cara, eu não posso me tratar assim. Eu não posso ter esse tipo de conversa comigo mesma. Eu não posso não ter compaixão comigo. Eu não posso perceber que, poxa, eu erro e tudo bem. Eu vou consertar e eu vou melhorar e eu vou... As coisas vão se ampliar na minha vida. Então hoje, eu te desafio a aceitar que você é humano. A ter compaixão por você mesma. A prestar atenção na tua conversa interna. A se acolher. A conversar com você como você conversaria com alguém muito amado. Porque você precisa ser muito amada por você mesma. Porque se você não se amar e se você não se cuidar, nenhuma conversa que ninguém tenha com você vai ser realmente verdadeira pra dentro do seu coração, sabe? Se você... Porque o que as pessoas falam pra gente são coisas que é com o que já tá dentro da gente. Ninguém de fora consegue enfiar algo no teu coração. Então se você não tá bem, por mais que uma amiga sua consiga conversar com você e te deixar um pouquinho melhor, ela só vai te deixar um pouquinho melhor se dentro de você você aceitar isso. Então não adianta ninguém cuidar de você se você não cuida. Não adianta ninguém te amar se você não se ama. É essencial que você se ame. É essencial que você olhe pra dentro de você e enxergue, poxa, eu errei. Mas tudo bem, eu errei. Eu posso consertar isso. Eu errei e numa próxima oportunidade eu vou agir de outra maneira. Minha falha aqui, minha pisada na bola foi só um jeito de eu aprender que essa não é uma forma que funciona. Agora eu já tô ciente, é só um aprendizado. A próxima vez eu vou saber que talvez funcione de outro jeito. E você ter esse carinho com você mesmo. Então você traz com carinho. Tenha compaixão. Tenha... Se acolha, sabe? Assiste que você é humana. E lembre que na maternidade a gente tem sempre um novo dia. Como na vida. Mas que nos filhos, com os filhos principalmente, eles são seres que sempre dão a oportunidade pra gente fazer certo de novo, pra gente fazer... Não certo, porque eu não acredito em certo e errado, mas assim, pra gente fazer de acordo com o nosso coração de novo. Então, se acolhe, tá? Tenha compaixão por você mesma. Tenha amor por você mesma. Se trate como você trataria a uma pessoa muito amada. Muito amada. Muito, muito, muito amada. É isso que eu quero te dizer. Trate a você mesma como você trataria a uma pessoa muito amada. Tá bom? O meu desafio é esse pra você pra hoje e pra vida. Um dia por vez. Não pensei que é pra vida, não. Se você falou, ah, eu não consigo. Um dia por vez, você olha e faz, cara, eu tô falando assim comigo, mas eu trataria uma pessoa muito amada assim? Eu trataria tal pessoa que é uma amiga muito querida? Bota uma amiga muito querida como exemplo. Puxa, eu falaria com ela assim? Eu não falaria com ela assim. Porque eu tô falando comigo assim. Se eu não falaria com ela, se eu não falaria com outra pessoa. Como que eu tô falando comigo assim? Você não pode, entendeu? Fica ligada. Na forma que você tá falando com você mesma, a pessoa já tá gata renta. Na forma que você tá falando com você mesma. E preste atenção nisso. E muda. Muda a tua conversa interna. Se acolhe e se ama. Porque você merece muito, 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 muito amor. Tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo.